Se você não tem coragem, não adianta ter vontade de fazer alguma coisa. No mercado imobiliário, as coisas são muito práticas. Teoria de evento, teoria de cursos serve para aprender, mas precisa ser colocada em prática. É agir apesar do medo, apesar da intimidação. Não ter vergonha e botar a cara a tapa. Não adianta ler e não fazer, ver e não agir, ouvir e não praticar. E quando a gente fala de ter coragem, de botar a mão na massa, a gente está falando de cinco pontos primordiais. O primeiro deles, olhar para o teu gerente e fazer um acompanhamento de cada cliente. Seja você diretor, seja você um corretor. Normalmente você corretor ou a sua imobiliária investe para trazer o cliente até a loja, até o site. E não é um valor baixo. Então acompanhar cada cliente em todo o processo, entender desse cliente, entender o porquê que ele não quer comprar. É fundamental nesse processo da coragem de fazer mais e fazer diferente. Dois, arriscar fazer um novo modelo de atendimento para a tua imobiliária. Um jeito de usar experiências olfativas, degustativas, auditivas. A Cíntia Medeiros, do bairro Barbosa Live, quer saber o seguinte. Quais as principais cláusulas que devem constar num contrato de compra e venda de imóvel? Experimentar fazer modelos diferentes de atendimento para cliente. Até porque a tecnologia vem com muita força e se a gente não se renova em todo o processo e muda modelos, não tem vez. A gente vai morrer. Três, decidir pegar o celular e gravar o primeiro vídeo com uma curiosidade, uma descoberta ou algo interessante da região ou bairro que tu atua. Isso faz uma diferença enorme nos dias atuais. O vídeo é a nova escrita da nossa era. Então, produza esse primeiro vídeo. Faz ele. Coragem para ir lá e fazer. Quatro, desconstruir o modelo, o padrão, o comum, a mesmice. Se inspirar, por exemplo, no caso da MKS, que é essa incorporadora, que faz churrasco na obra toda sexta-feira e faz questão de divulgar para os seus clientes. Vamos lá. Se inscreva. Ou seja, as pessoas estão consumindo cada vez mais a verdade do teu negócio, da tua essência, nos dias atuais. 5. Experimentar muito. Testar novos anúncios no portal imobiliário. Testar novas descrições dentro do teu site. Testar novas chamadas para um cliente no WhatsApp via mensagem de áudio, texto, vídeo. Testa, experimenta. O momento de fazer e de ter coragem é agora. Não tem como esperar mais e pensar em mudar. É agora que as coisas estão acontecendo. Então, esses cinco pilares, olhar, arriscar, decidir, desconstruir e experimentar, vão fazer com que o teu negócio no mercado imobiliário, seja corretor, gerente ou dono de imobiliária, cresça e avance na era que a gente está vivendo. Não te esquece, apesar de toda a tecnologia, e ela é importante, você precisa estudar. O melhor funil de vendas é esse que está aparecendo para você. É o do olho no olho, da relação e do vínculo. Do relacionamento que chega e gera amizades. Não é só uma venda. É uma relação que se constrói a partir do mercado imobiliário com clientes e parceiros. Então, coragem. Faz e vai. E se der medo, diante desses cinco pontos que a gente falou nesse vídeo, faz do mesmo jeito. Faz com medo. Porque é assim que a transformação acontece no teu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.